Olha, você sabe que é uma coisa que pergunto até bastante, né? Eu falei numa live esses dias, o pessoal falou assim, e o chulé? Eu falei, gente, a coisa mais difícil que acontece é alguém chegar com o chulé no nosso consultório, até porque ele tá indo pra isso, ele mesmo se cuida, enfim. É indelicado fazer uma higienização? Lógico que não é indicado. Nós, por exemplo, sempre temos ali lenço umedecido, que é uma das coisas que eu mais curto assim usar. Lenço umedecido, tem gente que usa o álcool gel, e tudo certo, tá, gente? Não tem problema nenhum, tá? Tem gente, né, não perguntaram, não falaram assim, ah, eu posso passar creme? Pode passar creme, desde que aquela pessoa que você vai fazer a aplicação goste. Porque tem gente que não gosta, tá, gente? Sempre pergunto, tem gente que não gosta, até porque a gente não é um maçoterapeuta, a gente não faz massagem, né, mas se gosta de trabalhar com hidratante, com creme, tudo bem, pode, desde que a pessoa que vai receber goste. Porque tem gente que odeia um creminho no pé, tá, gente? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Então precisa ter? Não, não precisa, ok?